Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre um artigo que foi publicado no dia 30 agora, na última edição da Psychological Science, que é uma das maiores revistas de psicologia do mundo, e que ele está causando bastante rebuliço, vamos dizer assim, virou várias matérias internacionais nessa última semana, logo depois que foi publicado. E eu resolvi fazer esse vídeo para comentar ele, porque eu acho que vale a pena, certo? O artigo está aqui, esse aqui está completo, disponível na internet. Esse aqui é mais uma pesquisa, semelhante àquela que eu fiz há três vídeos atrás, falando sobre o nojo e a política. Então o que eles fizeram? Bom, primeiro partiram do pressuposto já corroborado por um monte de investigações de antropologia, no sentido de que a política principalmente nasceu com a partir de recursos. E um dos principais recursos que nós precisamos durante a nossa evolução, e até hoje, é claro que isso acontece, é o recurso da alimentação, principalmente de carne, que é um alimento bastante calórico e até necessário. Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia você pode fazer outras dietas e suprir algumas carências nutricionais com outras coisas, mas a gente está pensando aqui em termos evolutivos, então a carne sim foi fundamental para a evolução na nossa espécie. Então ela era um recurso bastante valioso, porém nem sempre os caçadores chegavam com algum animal para servir a família ou as pessoas próximas dele. Na verdade, na grande maioria das vezes, isso não é só com o ser humano, em muitos animais, a grande maioria das caças dão em nada. Os animais voltam para o seu local sem nenhum tipo de alimento e vão passar fome se não tiver alguém que divida a comida com eles. Então, em seres humanos, acontece de uma forma muito semelhante a isso, então muitas vezes os caçadores e coletores voltavam para casa sem nenhum tipo de caça. E daí o que vai fazer? Vai ficar sem comer? Se isso se repete um, dois, três, quatro, cinco dias, antes disso aliás, já não tem mais ninguém. A questão é que nunca ia só um para caçar, iam vários e depois voltavam, aqueles que sobreviviam voltavam e dividiam aquele alimento deles de alguma forma. Aqueles que voltavam sem nada precisavam apelar para o altruísmo da outra pessoa, precisavam de alguma forma induzir a outra pessoa a compartilhar aquele alimento. Aí a gente vai dizer assim, não, mas aí era na base da agressividade, da violência mesmo, daí aconteciam brigas e morte, tudo por causa de carne. Não, certo? Apesar disso ser o mais intuitivo, vamos dizer assim, é aquela luta pela sobrevivência mais feroz e tal, na realidade os dados antropológicos mostram que acontece justamente o contrário. Quando os indivíduos, a grande maioria dos indivíduos voltam para casa, vamos dizer assim, sem o alimento, eles tendem a ser muito mais pacíficos, certo? E até aquele indivíduo que usa a força para pegar o alimento do outro, ele tende a ser severamente punido. Por que que isto acontece? Bom, aí vem o estudo aqui, vem essa investigação. Essa investigação tentou demonstrar se uma baixa glicose no nosso sangue, que seria um substrato, seria uma forma de mensurar a quantidade de energia que nós temos, se isso influencia os nossos ideais com relação ao bem-estar da sociedade como um todo. Ou seja, se quando nós estamos com um baixo nível de glicose no sangue, nós ficamos mais pró-sociais, nós ficamos mais motivados a apoiar a distribuição igual de bens, a distribuição igual de renda, enfim. Então essa pesquisa ela fez uma coisa bastante simples, no entanto totalmente original e por isso conferiu, garantiu uma publicação numa revista como essa. Que foi o seguinte, eles selecionaram 104 sujeitos e eles ficaram privados de alimento e bebida durante 4 horas. Depois dessas 4 horas eles iam para o laboratório e o pesquisador dava para alguns, para a metade deles, para fazer o grupo teste e o grupo controle, para a metade deles eles recebiam Sprite normal, que tem ali o seu nível de glicose bastante elevado e tal, e para outros eles receberam Sprite zero, que não tem a glicose e tal. E daí eles mensuraram, né, depois de 10 minutos antes de receber o refrigerante e 10 minutos depois, para saber se realmente aquele refrigerante mudou a concentração de glicose no sangue daqueles indivíduos. E daí, depois dessa mensuração, 10 minutos depois, eles eram, por exemplo, eles faziam dois testes. O primeiro deles era assim, eles colocavam várias perguntas sobre propostas de bem-estar social. Então você apoia a divisão de renda, você apoia o emprego para todos, você apoia uma série de coisas que o indivíduo tinha que avaliar numa escala de 1 a 10, por exemplo. Em que 10 seria o apoio totalmente e 0 seria o apoio nada, isso aqui. Depois, eles faziam um outro, que é chamado de jogo do Ultimatum, Ultimatum Game. Isso é um teste já muito antigo, já feito sobre teoria dos jogos, na realidade, que é basicamente o seguinte, nesse caso aqui, os sujeitos recebiam 350 dólares. E eles eram obrigados a dividir esse dinheiro com outro indivíduo, para ver quanto que eles, daquele dinheiro que eles recebiam, eles realmente dividiam com aquela outra pessoa. Bom, o resultado da pesquisa foi muito interessante. Por quê? Eles identificaram que naquele indivíduo que recebeu o refrigerante sem a glicose, ou seja, estavam com um nível de glicose bastante reduzido em comparação ao outro, eles ficavam muito mais motivados a desejar um melhor bem-estar social, muito mais motivados a divulgar isso para as outras pessoas. Então teve um outro questionário, uma pergunta que eles fizeram, quanto você quer divulgar essa informação de que realmente é preciso dividir a renda igualmente e tal. Eles ficavam muito mais motivados a divulgar aquilo ali. E, no entanto, no entanto, quando foi feito o Ultimatum Game, não teve diferença com relação ao outro grupo. Ou seja, é basicamente o seguinte, esses indivíduos em um estado de falta de energia, certo, eles se sentem mais motivados a desejar o bem-estar social, mas eles próprios não fazem. Eles próprios não compartilham o recurso dele com outras pessoas, que no caso ali foi feito com dinheiro. E isso é uma coisa bastante interessante, porque faz todo sentido. Numa situação, se você, por exemplo, voltasse para casa sem alimento nenhum, você gostaria, seria interessante, ou seja, você estaria com menos glicose no sangue, se você está com fome. Então, seria interessante que você desejasse o bem-estar social, fizesse com que os outros entendessem a importância do bem-estar social, ou seja, divulgasse essa sua ideia para as outras pessoas. Por quê? Porque daí os outros iriam compartilhar com todo mundo, inclusive com você, e você não passaria mais fome. Certo? Só que não é interessante que você abdique do seu recurso, porque você já não tem nada. Então, se você compartilhar aquilo que você já não tem, você vai ficar com menos ainda. Então, esse tipo de mecanismo é muito interessante, porque mostra que nós estamos adaptados a indeterminadas condições fisiológicas, a incentivar uma coisa, mas fazer outra. É mais ou menos assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Certo? Então, entendeu por que essa pesquisa está sendo bastante comentada? Porque ela foi inédita, foi a primeira que fez. Claro, partiu daquele pressuposto, já identificado em outras investigações, mas esse sentido especificamente, provando experimentalmente que, de fato, os níveis de glicose no sangue influenciam a nossa motivação e o nosso comportamento influenciam de formas diferentes. Certo? Isso foi realmente uma coisa extraordinária. Eu fiquei muito empolgado com essa pesquisa aqui. Primeiro porque ela é extremamente simples, né? Não exige tecnologias avançadas para se fazer ela. E gerou um resultado muito interessante. Muito interessante. E eu vou querer ler aqui para vocês, para encerrar, só o último parágrafo do artigo. Tá? Diz mais ou menos o seguinte, né? Nossos resultados reforçam a noção aristotélica de homem como um animal político. A mente humana está equipada com programas cognitivos desenhados pela seleção natural que nos permitem solucionar problemas adaptativos do passado. E eles concluem que esses programas continuam moldando como as pessoas pensam hoje em dia. Certo? Então, é interessante, né? O Aristóteles teve esse insight e muito provavelmente outros antes dele e depois dele. Mas, hoje em dia, literalmente hoje em dia, porque isso aqui foi uma publicação de dia 30 agora, Então, há pouco mais de uma semana atrás, na última edição da Psychological Science. E a gente sabe que realmente, diante de uma privação de alimento, que vai gerar um nível reduzido de glicose no nosso sangue, Nós mudamos não apenas a forma como nós pensamos sobre a sociedade, mas também a forma como nós agimos com relação à sociedade. E isso permitiu que nós resolvêssemos um problema muito grave durante a nossa revolução, Que foi o fato de que nem todo dia é o dia do caçador, né? E que voltava-se para casa sem nada para comer. E se ninguém, se você não fizesse uma campanha para que as outras pessoas que voltaram para casa com o alimento Dividissem com você, você teria morrido. Então, nós somos descendentes daqueles indivíduos que usaram essa estratégia e conseguiram sobreviver E transmitir esses genes geração, 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 geração até hoje. Até que, mesmo hoje em dia, com toda a tecnologia que nós dispomos, esse tipo de circuitaria ainda está presente. Isso aqui é primoroso. Isso aqui é psicologia social da mais incrível, cara. Nossa, eu estou realmente muito impressionado com essa investigação. E eu queria saber o que vocês acham, né? Se vocês já perceberam alguma questão no cotidiano ou mesmo com vocês, Se determinada... você passa um tempo sem comer alguma coisa, né? Num trabalho ou alguma coisa assim. Se você começa a modificar o seu pensamento, o seu comportamento e tal. Mas lembrando que esse é o primeiro vídeo. Quando eu fizer... eu vou provavelmente lançar um segundo ainda nessa semana. Logo depois do segundo eu faço um vídeo, um hangout, respondendo os comentários. Todos os comentários que foram feitos aqui, certo? Porque como eu falei, eu não respondo mais aqui no YouTube. Primeiro porque está uma confusão os comentários do YouTube. Segundo porque não tem espaço suficiente. Então eu prefiro responder através de um hangout. Todos os comentários bem legais, bem bonitinhos. Então agora eu também não vou deixar mais acumular. Então é esse vídeo, mais o outro vídeo e logo na sequência um hangout respondendo os comentários. Ok? Então pode colocar seu comentário aqui. Pode colocar sua opinião aqui. Pode colocar sua crítica aqui. Que ela vai ser respondida com absoluta certeza. Ok? Lembrando também, né? Vou reforçar aqui. Já está à venda o meu primeiro livro. Que é o Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão. Através do site Clube de Autores. Você coloca clubedeautores.com.br Procura por Impressionantes e vai aparecer lá o livro da capa azul. O cérebro da capa azul. O livro da capa do cérebro azul. E você pode adquirir lá. E isso ajuda o canal. Isso ajuda bastante tudo aqui a funcionar. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado novamente. E até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!